A ambição por uma vida melhor. E eu vou ser milionária. Um amor condenado por todos. Vamos esquecer dos nossos problemas. E inimigos cada vez mais perigosos. Nunca vai poder casar com a Camila, nunca! Mais do que ficção, estas são histórias que vão marcá-lo para sempre. Zap Novelas, disponível no Canal 70. Para mais informações, ligue para o número de apoio ao cliente. Zap Novelas, um amor para sempre. Amém.